Ah, o verão, os campos verdejam, as andorinhas migram, e os surfistas dão cutbacks girados, os motoqueiros giram no ar, os bikers descem ladeiras, os esquentistas voam, atletas levantam pesos, atravessam penhastos, brigam, mergulham, correm, zoam, vibram, uhuuu! Verão Espetacular 2018, é empolgante, é radical, é na Globo. Verão Espetacular 2018